Olá, eu sou Melina Flynn e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. É consenso entre especialistas, governos e autoridades que o debate sobre o tema ambiental é urgente no mundo todo. Aqui no Brasil, só em março desse ano, o desmatamento da Amazônia foi o maior para o mês em 10 anos. 810 quilômetros quadrados de floresta foram desmatados, número 216% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Em abril desse ano, o número chegou a 581 quilômetros quadrados desmatados, o pior resultado da série histórica. E olha que em 2020, a maior floresta tropical do mundo perdeu 11.088 quilômetros quadrados de área, um recorde em 12 anos. Esse aumento desenfreado das queimadas e do desmatamento na Amazônia brasileira chamou atenção em todo o mundo. Em termos político-econômicos, o Brasil pode sofrer boicotes comerciais gravíssimos, como colocar em risco o acordo da União Europeia com o Mercosul, por exemplo. Nesse ano, as negociações globais sobre a proteção de florestas ganhou um novo ritmo com a posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Ele quer que países ricos forneçam juntos 20 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vê o investimento como o crucial para combater o desmatamento e, entre outras coisas, melhorar as condições da região. Salles falou à TC Rádio sobre esse e outros temas e hoje você vai assistir as melhores partes dessa entrevista. Salles defende uma ideia antiga de regularização fundiária para reduzir o desmatamento na Amazônia. Ele disse que a medida criaria um sistema de punição mais efetivo para crimes ambientais. É preciso entender a lógica do desmatamento ilegal, que a principal medida a ser tomada para se começar a ter um desenvolvimento sustentável de verdade na Amazônia é a regularização fundiária. O segundo passo importante é o pagamento pelos serviços ambientais, você remunerar quem faz as coisas direito. Qual é a lógica da regularização fundiária? Você utilizar as terras que supostamente estão na mão do governo federal e do estadual para que o privado adquira e cuide. Você passa a saber quem é o proprietário, nome, RG, endereço, CPF, você tem a quem responsabilizar. É um equívoco essa história de dizer que regularização fundiária é prestigiar a grileira. Esse plano foi tentado pelo governo Bolsonaro através de uma MP editada no fim de 2019, mas que acabou não se sustentando no Congresso por conta das reações de ambientalistas que defendem que a medida agravaria ainda mais a trajetória de desmatamento, premiando os invasores de terras públicas com vantagens indevidas na regularização. Ainda sobre o combate do desmatamento na Amazônia, o ministro defendeu a necessidade de gerar renda legal para os brasileiros que vivem nessa região. Se nós não investirmos dinheiro imediatamente para melhorar o padrão de vida da região amazônica, esse paradoxo de uma região que vive na região de maiores riquezas naturais do país, porém com pior índice de desenvolvimento humano, isso acaba sendo um convite à ilegalidade. Então nós precisamos melhorar a condição dos brasileiros, esses 23 milhões de pessoas que estão na região, para que eles passem a ser menos suscetíveis de serem cooptados por atividades ilegais. O Brasil tem um crédito que até hoje não recebeu, dos seus carbonos já reduzidos, portanto a gente precisa pegar esse recurso que nos foi prometido, que aliás a nós não apenas, mas a vários países que têm crédito de RED, e usá-los para cuidar da Amazônia. Além dos créditos de carbono, Salles também falou que se o Brasil receber 1 bilhão de dólares de ajuda da comunidade internacional poderá reduzir o desmatamento ilegal da floresta amazônica. O presidente Biden citou na campanha que fará um esforço grande para levantar 20 bilhões de dólares para ajudar a salvar a Amazônia, e nós estamos propondo 1 bilhão, ou seja, 5% do que o presidente Biden comentou durante a campanha. Um terço em operações de comando e controle, em dois terços na parte de incentivo econômico, pagamento por serviços ambientais, regularização fundiária, bioeconomia, apoio ao pequeno e médio empreendedor da região, para que ele imediatamente tenha uma fonte de renda que não seja ligada às ilegalidades. Se nós não ajudarmos com uma mão, ao mesmo tempo que fazemos a fiscalização com a outra, não terá solução rápida na Amazônia e no médio prato. É importante ressaltar que o corte no orçamento total do Ministério do Meio Ambiente para 2021 foi de 35,4%. Ao todo, a pasta comandada por Salles teve um corte de 240 milhões de reais no orçamento. Essa entrevista está disponível na íntegra lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Para assistir, é só acessar. Lembrando que todos os dias a TC Rádio recebe convidados ao vivo, ao longo da programação. Para ouvir, é só baixar o aplicativo do TC. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto